Fofoca aí, o motorista Ah, barra pesada, o Guilhermano aí, ó Nós vamos atravessar ali a... A 290 Fofoca, peraí, ó Maneira, maneira, fofoca Ah, é o Pipoca, hein É o motorista aqui, é o nosso capitão Tá vendo eu aí ou não? Segura aí, só pra filmar um pouquinho Ah, o Pipoca, é o buraco aí, ó Olha o João Dutra aí, ó Nós estamos tomando um bocado de água aqui, olha ali, ó Uma no cantinho ali, outra ali Ó Ah, o capitão ficou em pé agora, ó Ó